E lá, destregue, chica, tira a roupa que eu quero te ver Cola o teu corpo no meu corpo e sente o meu prazer E lá, destregue, chica, tira a roupa que eu quero te ver Cola o teu corpo no meu corpo e sente o meu prazer Que agora só nós dois aqui no quarto, a cama é nosso palco Do espetáculo, vai começar Vem amor, vem meu amor, vem me dar prazer Vem meu amor, eu quero você Agora não tem mais como escapar No rádio uma canção pra envelar Nosso amor, nosso amor Oh, whoo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!